Bom dia, bom dia pessoal, são exatamente quase 6 da manhã Tô aqui, ó, mostrando esse lindo sol Olha que coisa linda Tudo que Deus faz é perfeito Por isso, vamos valorizar tudo que Ele fez e que Ele faz Na iluminação Olha que coisa linda, pessoal Pense, que maravilha Eu achava que eu ia pegar no sono Mas não peguei um minuto no sono Tô aqui Eu acho que quase todo mundo do avião tá dormindo E eu não dormi Olha aqui Tudo escuro Uma maior escuridão E o Jonas Jr. está acordado aqui, ó Só vendo a beleza do céu E agradecendo a Deus por tudo Olha aqui E aí E aí Obrigado.